Filme inédito Vocês provocam os deuses e agem como se não houvesse consequências Para salvar o mundo da fúria de Zeus Perseu, nascido de um deus, mas criado como homem Esse filho não tem amor por mim Vai liberar um grupo de guerreiros pelas profundezas da terra Não vou me tornar um deles Uma perigosa jornada, combatendo demônios e monstros cruéis Estamos todos com medo Só assim, ele poderá encontrar seu verdadeiro destino Pode ser esse o dia A guerra entre deuses e homens vai começar A escolha é minha Liberte-o, craca Fúria de Titãs Nesta vez, 10 e 15 da noite, no SBT